Que gente, parem, 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 só que eu raiva que tu quer continuar assistindo só pra ver até onde que eles vão Não, não, não Vocês acham que eu ia estar acompanhando todo esse tendel da sétima temporada de Riverdale com Beth e Verônica Deixando meu chone de lado? É óbvio que não Por quê? Porque na sétima temporada elas se reapaixonam Tem todo o lance de se descobrir de novo Aquela coisa que a gente sempre curtia na primeira e segunda temporada com a Sherry e com a Tony E agora a gente tá tendo com força na sétima temporada E eu já disse, né, que essa sétima temporada tem que acabar Com Cheryl, Tony, de casalzinho, Beth e Verônica O Arte, o Jughead, caguei Eu caguei Tu é chato pra caralho Então pra gente começar logo esse vídeo, você não esquece de me seguir nas redes sociais aqui embaixo Instagram, TikTok e Twitter Corre lá me seguir que tem muitos outros conteúdos nessas minhas redes sociais E eu tenho certeza que você vai curtir, então vai lá conferir Eu puxo a vinheta e bora lá E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? Reagir ao River Day Porque eu sei que muitos de vocês não têm coragem de voltar a assistir Eu entendo, eu entendo muito E sei que muitos estão acompanhando aqui pelo canal Super compreensível, tá? Eu acho que os próprios atores, se pudessem não acompanhar a série Estariam acompanhando por canais do YouTube Pra não precisar acompanhar a série inteira porque eles não aguentam mais Ninguém aguenta mais, na verdade Eu juro a vocês que eu não aguento mais Só que tem casais específicos que mexem com o nosso psicológico E esses casais específicos, a gente tá vendo aí um suposto romance Envolvimento de Beth e Verônica Que a gente já fez muitos vídeos aqui no canal Precisa assistir, clica aqui no card E agora a gente vai ter aquele momento de cadelar Tony e Cheryl Que a gente achou que eles tinham abandonado Mas eles viram, ó, tá aí o talento Tá aí a visualização, tá aí o beijo E a gente cai Se você também é cadeirinha de Cheryl e Tony Você não esquece de se inscrever aqui neste canal Que a gente traz atualizações de Riverdale Mesmo passando raiva Então você se inscreva, você deixa o seu like E você não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo de segunda a sexta aqui no canal E bora começar com isso aqui Gente, o Kev, eu não quero falar nada Mas tá muito difícil olhar pra ele E não pensar que ele tem 30 anos pra cima, né, galera? E aí a galera bota ele assim Adolescente em Riverdale Ué, que passou 10 anos A galera continua no ensino médio, né? Foda Ai, gente, pesado, triste Mas podia ter tentado uma adaptação Tipo assim, somos adultos Não quiseram Tá, ele tá cantando sobre estar apaixonado por você E esse é o boy que ele tá namorandinho Tá, tá falando amor entre eles Ou por mais que seja fofo Por mais que seja gay Riverdale dá um constrangimento Eu não consigo não rir, gente Desculpa, não me cancele Mas é que não tem como não achar Complicado Como era a minha vida antes de te conhecer É constrangedor, cara Que raiva Aí eles aqui, ó Ai, gente, tá Eu estou falando sobre, tipo, apaixonados Aquela vozinha bem pop que tem a gemidinha da Britney Acho sexy Apoio, tá Ah, ó Ela canta muito Eu já curti ela A Tony canta muito, hein É que parece uma balada dos anos 90 Tipo uma música do Roberto Carlos Só que em inglês, tá E se tu vai olhar a letra, tipo Eu sei que eu nunca vou encontrar esse amor com mais ninguém Tá tudo bem Não ofende, não ofende Ó, de repente ficou lindo, né É que mulher com mulher, ele sempre lê Cara, conseguiu ficar cringe Mesmo com elas duas Essa câmera girando tá cringe Mas eu amo elas Então eu vou passar esse pano Parece que é um vídeo que minha mãe mandou No Instagram Que ela se manda, assim, no grupo das tias lá Olha que linda essa música, gente Que é isso, gente Que viadagem Ai, que delícia Ai, que lindo, gente Que isso, outra viadagem É que, gente É uma letra muito, muito clichê, assim É tipo I love you I give my life To you Mas vocês entendem que é uma letra bem clichêzinha, assim Tipo É bem Roberto Carlos Se tu pegar Roberto Carlos aqui, ó Casa 100% Ah, uns beijos bonitos A cena tá linda E você bota essa música Eu vou abaixar o volume da música Pra não perder a magia da cena Porque essa música ficou ruim, Riverdale Essa música ficou ruim Tá muito constrangedora Essa música tá perdendo a magia da cena Eu vou botar outra música em cima disso Que isso, gente Anos 40, anos 50 As mulheres vestiam Tinha roupa assim Uma adolescente tinha acesso Uns looks assim Nos anos 40, anos 50 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, gente? Ó, tava perfeito Aí do nada How I look into your eyes Tá cringe A voz da Tony, ó A melhor de todas aqui É música dos anos 90, né? Aquele final É música dos anos 90, gente Eu amo música dos anos 90 Só que em Riverdale Ficou um pouco cringe Tem mais uma cena de musical Eles não cansam de fazer o musical, né? Ué Que coisa legal Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Aí, ó É esse o encontro que eu queria Dois casais lindos e maravilhosos Entendeu? Beth, Veronica A Cheryl e a Tony Cara, eles não aguentam mais fazer musical Porque eles insistem em fazer musical A gente vê a dor nos olhos dos atores Eles tão pedindo socorro Eu não aguento mais fazer musical Eu não aguento mais, pelo amor de Deus Ah não Que que é isso, cara? Parece aqueles carros da corrida maluca E o cara dentro também parece o personagem da corrida maluca Que no caso é o Art Eu não te suporto, Art Ai meu Deus Tão largando um Chupap, chupap Chupap, chupap Chupap Bem anos 40 Assim, não tá legal Riverdale Não tá legal Por que vocês fazem os atores passarem por isso? Ó, por isso que tá toda a greve Tá? Por causa de coisas assim Agora falando bem sério Eu apoio 100% a greve Mas isso aqui é mais do que o motivo, tá? Do nada a Veronica ficou de cara Eu acho que a Veronica já tá assumindo que tem um relacionamento com a Betty E ela tá indo atrás do Art E ela tá dizendo Que que é isso? Que história é essa? A gente não tava se pegando, amiga? Eu acho que a Veronica não tá gostando de você ir atrás do Art Tá? Nossa senhora O Art tá completamente irritante Nessa versão do passado Essa cara Tá irritante pra caralho Eu não sabia que era possível Ah tá Daí ela vai matar ele pra ficar com a Betty Entendi Eu acho que eu vou chorar Eu tô com vontade de chorar Meu Deus Gente, parem 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 Só que a raiva é que tu quer continuar assistindo Só pra ver até onde que eles vão Não, não, não Que mer... Não Pera aí Cheguei a mutar a música aqui Se quer Gente, a Tony tá chorando Ela tá pedindo socorro Eu tô ouvindo aqui Por que que elas estão cantando e disputando o Art? Eu não aceito! Que que... Eu vou me jogar da janela Ai, meu Deus Meu Deus Tá louca? Não, gente Chega Chega Não dá, meu Que que é isso, gente? Olha, eu devia processar Devia Pro Meu Deus Bom, e se vocês gostam dos vídeos que eu trago de Riverdale aqui no canal Por mais que eu esteja sofrendo Você, por favor, não esquece de deixar o sininho ativado E deixar aqui nos comentários Ana traz mais Riverdale Até porque a gente tá nos últimos episódios E assim, apesar de sofrer E saber que é difícil Eu quero saber que desfecho vai ter essa série Até porque eles estão no passado Eu quero saber se no final eles vão continuar no passado Essa série vai terminar no passado Que fim vai ter Riverdale? Tá? Que fim vai ter essa série? Eu preciso muito saber Então você não esquece de se manter ligado Nos vídeos aqui do canal Tá? E é isso Um beijo bem grande, gente Se vê no próximo vídeo E bye bye